Boa tarde, pessoal, sejam todos muito bem-vindos à nossa live de hoje e vamos resolver questões de português e de história naval. Dê um feedback aí, galera. Hoje, professora Jéssica, junto com a gente, vamos lá. Temos muita, muita coisa para ver hoje. Dê um feedback aí. Quero saber, pessoal da Marinha aí, firme e forte, Jéssica, aquela palavrinha com eles. Bora, Marinha. Tudo bem, gente? Como vão todos? Muito feliz de estar aqui com vocês, porque essa live é muito importante para nós, já que estamos aí apresentando para vocês esse novo projeto, super importante. Estou muito feliz que não só os nossos alunos civis, mas também nossos alunos militares estão aí presentes. Já vi várias pessoas. Letícia, as duas Letícias. A Letícia que vai fazer o pré-REM2, a Letícia que vai fazer o do Alfa-Alfa. Estou muito feliz, Marcela, Estê, todo mundo aqui. Vou botar. Super feliz de estar com vocês. Só tirar aqui, eu vou acompanhar do celular. Vai ser muito importante. Só um minutinho, eu estou sem o retorno da professora Jéssica, não estou conseguindo ouvir, pessoal. Só um minutinho para a gente, ó. A gente escuta. Ah, muito legal, gente. Muito bom vocês estarem aqui na compreenda. Bora. A professora Jéssica vai começar com vocês. Galera que vai fazer marinha, dá um feedback aí para mim. Quero saber, vocês vão fazer, todos vão fazer o concurso de oficiais. Tudo certo, pessoal? Só resolvendo aqui um detalhezinho. Então, a gente vai fazer o seguinte. A professora Jéssica vai fazer uma questão com vocês. Eu vou fazer uma questão. Então, vamos lá. Jéssica vai começar resolvendo as questões de história, naval. E depois a gente vai com uma questão de português. Galera aí de RM2, sejam todos muito bem-vindos. Temos muitas e muitas dicas para vocês hoje. Simbora com tudo. Vou colocar a tela aqui. Professora Jéssica vai aí, ó, trabalhar com vocês. Simbora. Já posso? Ah, beleza. Já apareceu aqui para... Isso. Ah, é que eu estou com um delay. Eu estou vendo um pouquinho. Muito bem. Então, hoje, eu escolhi para vocês aqui alguns temas que são bem quentes para a prova de vocês. De acordo com o levantamento feito pelo RM2 de Capitânia, nós temos o capítulo sobre invasões estrangeiras no Brasil como o que mais cai na prova de história naval do concurso de oficial RM2. E é por isso, então, que eu trouxe essa questão para vocês. Porque, claro, entre invasões francesas e invasões holandesas, as invasões francesas é que mais caiu. Nesse sentido, o que tem a maior probabilidade de cair é a invasão holandesa. E esse assunto é um assunto um pouco mais complexo das invasões holandesas no Brasil, tendo em vista que são duas invasões na Bahia e em Pernambuco. E que, em Pernambuco, nós temos a ocupação por 24 anos. Isso, claro, faz com que a gente troque os nomes, as operações. Então, o que eu venho falar hoje para vocês a partir dessa questão é um elemento que vocês confundem muito. A diferença entre a jornada dos vassalos e a jornada dos galhões. É importantíssimo que vocês saibam diferenciar esses elementos. Perfeito? Então, vamos lá. Marque a alternativa correta sobre a maior força naval a atravessar o Atlântico até 1625. Amores da minha vida, uma coisa, anota para a vida de vocês, que é sempre inesquecível para a Marinha. O primeiro, o maior e o último. Sempre que vocês virem na bibliografia, o primeiro comandante, a maior força, a última operação, vocês precisam dar uma atenção muito importante. Porque para a Marinha, o primeiro, o maior e o último são sempre inesquecíveis. Então, a maior força naval a atravessar o Atlântico em 1625 está inserida no contexto marcado pela expulsão dos holandeses da Bahia. O objetivo é exatamente expulsar os holandeses da Bahia. Isso aconteceu pelo interesse dos holandeses em obter o monopólio comercial no Atlântico Sul. Para os holandeses era imprescindível ocupar o Brasil, tendo em vista a necessidade de explorar o nosso território para a produção sucareira, assim como ter o controle sobre o território africano, principal fornecedor de mão de obra. Nesse sentido, a expulsão dos holandeses da Bahia vai se dar por meio de uma organização de uma expedição por Felipe II. Felipe II, então, estabelece como propósito a reunião de seus membros da elite e que vão, então, auxiliar portugueses e espanhóis nesse processo de expulsão dos holandeses. Então, a maior força naval a atravessar o Atlântico é conhecida como Armada de Socorro do Brasil? Não. A Armada de Socorro do Brasil já está inserido na recuperação de Itaparica. Isso aqui já foi questão de prova da Marinha em 2020, em novembro de 2020, uma prova que a Marinha fez e que cobrou exatamente a Armada de Socorro do Brasil, cujo objetivo era a defesa da cidade de Salvador quando os holandeses ocupavam Pernambuco, ok? A expedição liderada por Salvador Correia de Sá a Angola, falso, essa expedição é de 1648. A expedição Jornada dos Galeões versus aqui Jornada dos Vassalos. Então, Jornada dos Galeões é exatamente aqui que vocês podem confundir. Jornada dos Galeões versus Jornada dos Vassalos. A Jornada dos Galeões aqui, ela tem como propósito ser empregada com o objetivo de expulsar os holandeses de Pernambuco. Foi comandada por Salvador Correia de Sá. E eles não empregam a violência, tá? Eles empregam a persuasão armada. A persuasão armada. Eles não optam pelo emprego da violência. O que é a persuasão armada? É quando eu emprego indiretamente a esquadra. Eu não vou empregá-la para tirinho, para combate, para bloqueio. Eu faço uma ação indireta. Eu simplesmente vou demonstrar o meu poder. Ou seja, disparando tiro ou mostrando a velocidade que aquele navio possui. E dessa forma, despertar no meu inimigo um sentimento de ameaça. Para que ele modifique a sua atitude. Mas nem toda persuasão armada dá certo. E no caso da Jornada dos Galeões em Pernambuco, ela não foi bem sucedida. Perfeito? Foi uma persuasão armada que não deu certo. Agora, a Jornada dos Vassalos, tá? A Jornada dos Vassalos é a nossa resposta. É a letra D. É exatamente a expedição comandada por Dom Fadrique de Osório, tá? Líder desses vassalos. Por que o termo vassalo? Esse termo faz referência às relações sociais que se dão entre o rei, que é o suzerano, e os membros da elite que recebem privilégios desses reis. Então, quem recebe o privilégio desse rei em troca de conceder a sua fidelidade, aquele monarca, é chamado de vassalo. Por isso, então, Jornada dos Vassalos, ou seja, uma expedição militar organizada pelos fiéis ao rei de Espanha, que também dominava Portugal à época, chamado, então, de vassalos, tá? Jornada dos Vassalos, então, foi a maior força naval a atravessar o Atlântico até 1625, tá? Na prova, um elemento muito importante que vocês precisam considerar é que a Jornada dos Vassalos, ela tem como principal navio a ser utilizado o Galeão, tá? Não se esqueçam disso. O Galeão, ele é o principal navio, tá? De guerra à vela até o século XVII, tá? É o nosso querido Galeão. Esquadra das Emboscadas não existe, tá? Essa questão de emboscadas, ela é feita pelas tropas terrestres para a expulsão dos holandeses de Pernambuco, perfeito? Então, tenham muita atenção na prova, porque a Marinha, ela vai tentar confundir vocês com Jornada dos Vassalos e Jornada dos Galeões. A Jornada dos Galeões é uma ação de persuasão armada em Pernambuco. E a Jornada dos Vassalos, ela vai empregar efetivamente a violência. Eles vão promover combate na Bahia de Salvador, né? Na Bahia de todos os santos, exatamente com o propósito de expulsar, tá? Os holandeses do Brasil. Atenção que eu tô vendo aqui nos comentários. Ah, foi uma ação dissuasória. A Michelle até acabou de perguntar aqui. Qual é a diferença entre dissuasão e persuasão? Eu preciso que vocês não apliquem o conceito de dissuasão aos holandeses. O conceito de dissuasão, gente, eles vêm da teoria das relações internacionais. É o conceito que você emprega quando você vai modificar a atitude do seu inimigo somente mediante a demonstração do seu poder. Mas vocês sabem que, à medida que a sociedade, ela se modifica, ela cria conceitos. Então, a sua prova, ela jamais vai cobrar Jornada dos Galeões como uma atitude dissuasória. Porque dissuasão não existe no século XVIII, no século XVII. Não existe. Dissuasão, vocês vão aplicar somente a eventos que ocorrem no século XX, depois da Segunda Guerra Mundial. Então, tenham muita atenção. Persuasão armada só será cobrado ou conforme questões teóricas, tá? Ou aplicados ao caso da Jornada dos Galeões e também à expedição de Cochrane ao Maranhão. Não confundam, não apliquem dissuasão a um período histórico que não existe. Dissuasão, o conceito de dissuasão, vocês vão aplicar para eventos políticos e navais ocorridos depois da Segunda Guerra Mundial, tá? Grazi, é com você. Bora, galera. Bora, bora, bora. Então, agora, vamos à primeira questão de português. E me dá o feedback aí. Eu quero saber qual foi a resposta que vocês marcaram. Diga aí para mim. Essa primeira questão, ela trabalha com figuras de linguagem. Assunto muito importante em todas as provas da Marinha. A primeira figura que nós temos, vamos relembrar essa figura, é a catacrese. A catacrese, ela consiste no uso de palavras emprestadas. Então, você não tem um nome para aquele elemento, você usa uma palavra emprestada. Então, você diz que existe o cabelo do milho. Milho não tem cabelo. Então, eu uso uma palavra emprestada. Isso é uma catacrese. Quando você diz a boca do estômago, estômago não tem boca. Você diz o peito do pé, pé não tem peito. Você diz o braço da cadeira, o pé da cadeira, o pé da mesa, mesa não tem pé. Você diz o pé de goiaba, goiaba não tem pé. Tudo isso, gente, é palavra emprestada. Você diz a pele do tomate, a asa da xícara, palavra emprestada é catacrese. A questão, ela vai explorar uma outra figura. A figura que nós chamamos de quê? De eufemismo. O eufemismo é uma figura usada com o objetivo de quê? De amenizar, de suavizar algo que não seria tão agradável. Normalmente, a gente emprega ligada à ideia de morte. Em vez de dizer, ah, ele morreu, que é algo que é negativo, que causa um mal-estar, a gente ameniza, ele descansou, ele partiu dessa para melhor. Então, essa suavização, essa amenização, ela é o nosso eufemismo. Gente, uma outra figura diz respeito à nossa hipérbole. O que é a nossa hipérbole? Hipérbole é um exagero. Quando você diz, nós falamos isso 50 mil vezes, nós falamos um mais três, um mais quatro, 50 mil é um exagero. Exagerou, trabalhou com hipérbole. Eu estou morrendo de fome. Eu estou com muita fome. Morrendo é exagero, é hipérbole. Uma outra figura é a prosopopeia. Prosopopeia, que você também pode chamar de personificação. E o nome já diz, né, prosopopeia, personificação. O que você vai fazer? Você vai personificar. Você vai dar vida a um ser inanimado. Quando você diz, os planetas nos contam belas histórias, a capacidade de contar é de um ser animado. Uma pessoa conta alguma coisa. Um planeta, ele não conta. Quando eu dou vida para ele, digo que ele está contando, eu trabalho com a prosopopeia ou a personificação. E a outra figura explorada nessa questão é o nosso paradoxo. O paradoxo, ele consiste em uma oposição. Mas essa oposição, ela tende ao absurdo. Você precisa visualizar realmente elementos opostos. Alegria, tristeza, claro e escuro. Mas naquele contexto, esses elementos opostos têm de tender ao absurdo. Quando eu digo perdão e imperdoável. Eu tenho perdão, eu não tenho perdão. Elementos opostos. Quando eu digo, ah, que perdão imperdoável. Se é perdão, é perdoável. Não pode ser imperdoável. Então eu tenho aqui essa oposição que tende ao absurdo. Por isso eu penso em paradoxo. Então, gente, na nossa questão, o que nós visualizamos? No trecho, há quase 50 anos, experimentei um misto de angústia, tristeza e ansiedade. Que o meu coração de adolescente soube suportar com bravura. Gente, um coração, ele não age com bravura. Agir com bravura é característica de ser animado. E não do coração. Nesse caso, ele está personificando o coração. Por isso a gente pensa em uma o quê? Em uma prosopopeia. Agora, muito boa a pergunta da Valesca. Muito cuidado, gente, para não confundir antítese e paradoxo. Qual é o ponto em comum? Tanto a antítese quanto o paradoxo trabalham com a oposição. Só que no caso da antítese, essa oposição é uma oposição no campo do possível. Então, quando eu penso numa estrutura como magra e gorda, alegria e tristeza. Eu tenho ali elementos opostos. Mas se eu digo, antes da pandemia eu estava magrinha. Agora, eu estou gordinha. Magrinho, gordinho. Elementos opostos. Mas é possível alguém estar magrinho e depois ficar gordinho. É uma oposição que tende ao absurdo. Que não tende ao absurdo. Por isso o que eu tenho aqui é antítese. Se a oposição tender ao absurdo, você trabalha com paradoxo. Verdade e mentira. Elementos opostos. Quando eu digo que verdade mentirosa, ou é verdade ou é mentira. Não existe uma verdade mentirosa. Então, essa oposição que tende ao absurdo é o paradoxo. Agora, se eu disser para você, antes ele falou a verdade. Agora, ele está falando mentira. É possível falar a verdade e depois falar a mentira. É uma oposição no campo do possível. Você trabalha com a antítese. Beleza? Então, aqui realmente a resposta foi a nossa letra D. E agora a Jéssica vai corrigir a próxima questão de história naval com vocês. Bacana? Bora aí, Jéssica. Oi, vamos lá. Crianças, agora a gente vai trabalhar com um assunto que eu trouxe aqui de propósito. Porque a gente tem duas coisas para conversar com essa questão dois. Que é o seguinte. Primeira coisa é o formato da prova de história. Esse ano, o que passou, 2021, a gente teve dois modelos de prova para oficial RM2 distintos. A prova de março normal com questões pequenas e a prova para farmácia com questões agora muito maiores. E também dentro dessa premissa de verdadeiro ou falso e de ligar as colunas. Então, esse é o primeiro elemento. A gente agora tem que modificar e treinar vocês a estarem mais preparados a executarem questões extensas de história. Esse é o primeiro elemento. Por isso que eu escolhi essa questão para trabalhar aqui agora. E um segundo elemento é que esse ano são os 200 anos da independência do Brasil e também 200 anos da criação da esquadra. Nesse sentido, a Marinha, que gosta bastante de fazer questões relacionadas às datas comemorativas, ela pode muito bem trazer uma questão sobre as guerras de independência. Porque foi exatamente o confronto que justificou a criação emergencial da esquadra. Então, pensando não só o concurso do RM2, mas o concurso de praça, assim como o RM3 e até mesmo o concurso do Alfa-Alfa, é muito importante que vocês levem para prova as guerras de independência. A Marinha, quando ocorreu os 150 anos da Batalha do Riachuelo, não foi diferente. Ela trouxe questões sobre essa data, exatamente porque eram 150 anos do confronto que faz com que a esquadra homenageia a data magna da esquadra. E agora, então, com as guerras de independência não será diferente. Então, por isso que é muito importante a gente trabalhar exaustivamente esse assunto. Guerras de independência do Brasil, elas estão intimamente relacionadas à necessidade de garantir a autoridade de Dom Pedro I e a garantia da soberania do Império do Brasil devido à ameaça da junta governativa portuguesa. E por isso, a esquadra vai ter um papel protagonista, exatamente porque não temos estradas, não temos ferrovias. A comunicação brasileira se dá por meio do mar. Então, José Bonifácio é o responsável por desenvolver um pensamento estratégico marcado pelo seguinte. Somente mediante o domínio do mar, ou seja, o controle das linhas de comunicação, é possível assegurar a manutenção da unidade territorial. Então, aquele mantra que eu falo o tempo todo para vocês, de que tem na prova a manutenção da unidade territorial, é o que vocês vão marcar, é exatamente por isso. É o que a marinha quer que vocês saibam sobre a sua história. A sua prova é uma prova extremamente política. Então, é necessário vocês saberem qual é a tese que a instituição quer para a população brasileira. E é exatamente isso. Esses 200 anos de história da marinha brasileira é rica, porque são 200 anos de garantia da manutenção da unidade territorial. Então, por isso, fazermos essa questão. Perfeito? Então, vamos lá. Primeira coisa. A companhia da cisplatina foi a mais violenta. Então, eu venho aqui novamente fazer juízo de valor. De novo, maior, o primeiro e o último, é sempre inesquecível. Agora, a cisplatina não é a mais violenta. Dentro das guerras de independência, nós temos atuação no Pará, no Maranhão, na Bahia e na cisplatina. A mais perigosa é a Bahia, porque a Bahia foi onde a marinha teve que promover um combate de grande envergadura, chamado combate de 4 de maio, que, ao final, a almirante Cochrane conseguiu estabelecer o bloqueio. Então, a cisplatina não é a mais violenta. É a Bahia. Exigindo do almirante Cochrane, primeiro almirante da marinha brasileira, a combater o combate contra as juntas governativas. E o bloqueio naval de Montevidéu, negativo. O bloqueio naval, no caso, de Salvador. Então, essa daqui é falsa. A persuasão naval foi estratégia de almirante Cochrane, no Maranhão, onde demonstrou o poder da Nau Pedro I, persuadindo a junta governativa portuguesa. Verdadeiro. Então, o que o almirante Cochrane fez? Usou o principal navio da marinha imperial, a Nau Pedro I, que detinha 74 canhões, chegou no porto de São Luís, fundiou o seu navio e deu tirinho para o alto. Esse tiro atingiu alguma embarcação portuguesa? Não. Atingiu alguém? Também não. O que o Cochrane estava fazendo? Demonstrando o seu poder. E, além disso, ele ainda manda uma cartinha para a junta governativa e diz o seguinte. Olha, esse navio é uma cabeça de lança de uma poderosa frota que está vindo do Rio de Janeiro. Amores da minha vida, estamos em 1822. Não temos telefone, não temos Facebook, não temos Instagram, não temos transmissão ao vivo. Então, não dá tempo dos portugueses verificarem se realmente está tendo uma elevada construção naval no Rio de Janeiro. Então, o que eles vão fazer? Ceder a Cochrane. Porque aquilo que eu comentei com vocês, persuasão naval ou persuasão armada é a mesma coisa, ela só é eficaz se você se sentir ameaçado. Os portugueses não tinham condições de vencer nesse confronto. Então, eles optaram por desistir e abandonar o Maranhão. Por isso que a segunda é verdadeira. O domínio do mar foi o pensamento estratégico a partir da atuação política de José Bonifácio, que fundamentou a formação da Armada Nacional e Imperial para a defesa da manutenção da unidade territorial. Isso aqui vocês têm que imprimir, colocar na porta da geladeira, colocar um coração, rezar para José Bonifácio. Obrigado, José Bonifácio, por você ter existido e ter criado a gloriosa Maria Imperial. Porque é isso aí. A minha intuição diz que é esse tipo de questão que vem esse ano. Perguntar exatamente qual é o pensamento estratégico que justifica essa história, que fundamentou essa história de 200 anos da Marinha Imperial. É exatamente o domínio do mar. Aquilo que vocês vão aprender com o professor Siqueira sobre a Estratégia Nacional de Defesa, Amores, estamos em 2021. O conceito de domínio do mar ainda se encontra no livro branco de defesa, Estratégia Nacional de Defesa. Exatamente porque é o conceito do pensamento naval estratégico que motiva a criação da nossa esquadra. E o Brasil, com as suas dimensões continentais e totalmente dependente do comércio marítimo, a sobrevivência do território brasileiro está intimamente relacionado à garantia do domínio do mar. Ok? A ação de John Faske Greenfield no Grão-Pará foi caracterizada pelo emprego do Brigue Maranhão com o propósito de persuadir a junta governativa combatendo a esquadra portuguesa e a pressão dos seus navios. Se eu vou persuadir, eu vou usar o quê? A persuasão armada. Eu não vou promover o combate. Ou eu uso a persuasão ou eu uso a violência. Então, não há combate à esquadra portuguesa. John Faske Greenfield utiliza a persuasão como o Cochrane no Maranhão. Então, essa daqui também é falsa. Então, ficamos com falso, verdadeiro, verdadeiro, falso, letra C. É com você, Grazi. Sim, bora, galera. Então, só voltando aqui rapidinho. Para que você tenha uma hipérbole, é necessário que você tenha um exagero. Então, digamos que eu fale para você. Eu estava com muita vontade de comer bombom. E aí, eu comi efetivamente oito bombons. Se eu digo, gente, eu devorei oito bombons. Eu não estou exagerando. Para que eu tenha a hipérbole, necessariamente, eu tenho que encontrar um exagero. Então, digamos que alguém de 80 anos esteja contando uma história, sua trajetória lá na Marinha. E essa pessoa diga, há quase 50 anos, eu experimentei um misto de angústia, tristeza e ansiedade. Isso aconteceu há 50 anos, quando a pessoa era jovem. Então, a pessoa mais velha diz, há quase 50 anos, isso aconteceu. Isso aconteceu quando essa pessoa era jovem. Então, olha a interpretação aí. Então, isso aconteceu no momento em que o meu jovem coração de adolescente soube suportar com bravura. Então, quando ele era jovem, quando ele tinha um coração jovem, o coração dele suportou algo com bravura. Então, nesse caso, a palavra jovem aqui, gente, não está representando uma oposição absurda, tá? Porque a pessoa já está mais velha e ela está se lembrando de algo que aconteceu no passado. Então, não tem como pensar em paradoxo. Eu também não tenho como pensar em hipérbole. Eu consigo visualizar alguém que está mais velho e há quase 50 anos, quando era jovem, passou por uma determinada situação e essa situação foi enfrentada com bravura, tá? Então, não há exagero. Por isso, você não pode pensar em hipérbole, beleza? Então, não deixe de trabalhar a interpretação. E só para comentar, gente, as questões da marinha, elas seguem o mesmo padrão. Então, colégio naval, escola naval, EFOM, RM2, todas as provas da marinha, elas seguem o mesmo padrão em português. Então, é válido você resolver todas as questões possíveis. Então, por isso, a Grazi trouxe questões da marinha de concursos variados, porque a forma de cobrar é exatamente a mesma. Então, a próxima questão, gente, ela é uma questão ligada à concordância verbal, que é um assunto muito importante. E eu quero saber aí o que você marcou nessa questão, tá? Vamos lá. Primeira questão, ela vai trabalhar a concordância envolvendo pessoas gramaticais diferentes. Sempre que você encontrar eu e mais alguém, eu e mais alguém, somos nós. Então, se eu digo eu e ele, eu e ele somos nós. Então, eu vou dizer nós estudamos. A concordância, ela tem que ser feita na primeira pessoa do plural. Se você encontrar tu e mais alguém, tu e mais alguém sois vós. Então, quando eu digo tu e ele, tu e ele é a ideia do vós. Por isso, você vai usar vós o quê? Vós e estudastes. Agora, aqui, você precisa ter muito cuidado. Literalmente, você tem a ideia do vós. Só que esse vós, ele está caindo em desuso. E aí, é admissível. na linguagem do português do Brasil, você substituir esse vós pelo eles. E aí, você pode colocar eles o quê? Eles estudaram. Mas essa não é a melhor forma. E aí, você vai fazer a questão por eliminação. A melhor forma é você usar o vós, é você usar a segunda pessoa do plural. Tudo bem? Mas se não tiver escolha, você pode marcar a ideia com a terceira pessoa do plural. Mas sempre fazendo a questão por eliminação. Agora, no próximo exemplo que eu coloquei, nós vamos observar a regra geral. A regra geral, ela diz que o verbo necessariamente vai concordar com o quê? Com o sujeito. Independentemente da posição, o verbo concorda com o sujeito. Então, eu quero colocar aqui o verbo soar. E eu vou procurar o meu sujeito. O que soou? Dez horas. Isso é o sujeito. Necessariamente, eu concordo. Então, eu digo que dez horas soaram no relógio. Note que aqui o elemento no relógio, ele traz a ideia de lugar. E esse elemento que traz a ideia de lugar, ele é apenas o nosso adjunto adverbial. É o adjunto adverbial de lugar. Dez horas soaram no relógio. Regra geral, o verbo concordou com o sujeito. Outro detalhe, nomes que acabam em S. Qual é a regra para os nomes que acabam em S, como Estados Unidos, Amazonas, Andes, Alpes. Você vai olhar para o determinante. Se você não tiver o determinante, você necessariamente vai concordar no singular. Então, eu vou dizer Estados Unidos exporta. Estados Unidos exporta trigo. Agora, se você tiver o determinante, você vai concordar com o determinante. Se eu tenho ois Estados Unidos, eu digo ois Estados Unidos, exportam trigo. Então, a concordância é feita com o artigo, a concordância é feita com o determinante. Outra regra importante e a banca tenta induzir você ao erro. Grazie. Bora. Que ótimo. A minha tela caiu e eu estou falando com as paredes. Tá? Eu estou falando com as paredes, mas tudo bem. A tela caiu. Até onde vocês viram? Fala aí para mim. Eu tirei o fone. Fala para mim. Até onde eu falei, galera? Eu estava aqui falando com as paredes, mas vambora. Chegou a pegar algum exemplo ou não? Bora. Simbora. 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 O slide caiu aqui e eu não vi. Eu vi a Jéssica se movimentando, porque eu olho para a tela e eu acabo não olhando para ali. Mas vamos lá. Não apareceu nada. Então, voltei, gente. Mas vocês ouviram o que eu falei. Sempre que você tiver eu e mais alguém, eu e mais alguém somos nós. Então, eu vou dizer, eu e ele estudamos. Se eu tenho tu e mais alguém, tu e mais alguém sois vós. Então, eu vou dizer, tu e ele estudastes. Só que essa forma vós, ela está caindo em desuso. Se houver necessidade, você pode trocar o vós por eles. Então, eu posso dizer, eles estudaram. Mas você vai fazer a questão por eliminação. O perfeito é você colocar estudastes. Faça a questão por eliminação. Se não tiver escolha, admita aí a forma estudaram. Agora, regra geral, o verbo concorda com o sujeito. Tem que procurar o sujeito. Dez horas soaram no relógio. Verbo concordou necessariamente com o nosso sujeito. Lembrando que aqui, o termo preposicionado, no relógio, na torre da igreja, no celular, isso traz a ideia de lugar. Isso é o nosso adjunto adverbial de lugar. Bacana? Depois, gente, nomes que acabam em S. Você concorda com o determinante. Sem o determinante, o verbo fica no singular. Com o determinante, o verbo fica no plural. Agora, como eu disse, a questão, gente, ela é uma questão muito maldosa. Você precisa de cuidado aqui. Quando você trabalha com o quê, a concordância, ela é feita com o termo anterior. Então, eu vou analisar aqui, ó, concordando com eu. Fui eu que analisei. Eu analisei tudo. Eu concordei com o antecedente. Mas fique atento aqui, ó, esse primeiro verbo, ele também concorda. Então, se eu tenho eu, eu vou dizer eu fui, tá? Necessariamente, eu preciso concordar. Tudo bem? Tranquilo? Agora, Letícia, cuidado. Nesse caso aqui, não é o verbo fazer, tá? Verbo fazer, a gente trabalha com uma outra regra. Aqui é um verbo que tem sujeito normal. Eu concordo com o sujeito. Agora, essa expressão, gente, a expressão um, dois, que, cuidado com essa expressão, e você pode colocar um elemento aqui no meio do caminho. Eu posso fazer um dos alunos que, um dos advogados que. Com essa expressão, a preferência é você deixar o verbo no plural. Mas é perfeito você colocar o verbo no singular. Então, nesse caso, ele é um dos que mais estudam, colocando o verbo no plural, ou ele é um dos que mais estuda, com a expressão um, dois, que, as duas formas, elas são corretas. Quando você coloca no plural, você enfatiza o conjunto. Ele é um dos que mais estudam. Existem outros que estudam, tanto quanto ele. Quando você coloca no singular, você enfatiza o elemento. Ele é um dos que mais estudar. Existem outras pessoas que estudam, mas ele é o que mais estuda. Ele se destaca desse conjunto. As duas formas são corretas, mas isso necessariamente vai gerar sentidos diferentes. No plural, você dá realce ao conjunto. No singular, você dá realce ao elemento. Bacana? Tranquilo? Então, vamos lá. Olha o que nós temos aqui. Assinale a opção em que a concordância verbal está correta, tendo em vista a norma padrão. Então, olha o que nós temos aqui. Tu e eu. Sempre que você trabalhar com eu, eu e mais alguém, não importa a posição, eu e mais alguém, somos nós. Então, eu tenho que dizer nós o quê? Nós compareceremos. nós compareceremos à reunião. Trabalhou com eu, eu e João, somos nós. Eu e você, somos nós. Tem que colocar o verbo na primeira pessoa do plural. Por isso, essa está errada. Na letra B, soou dez horas assim que chegamos à igreja. Vou procurar o sujeito desse verbo. O que que soou? Dez horas. Se eu tenho dez horas, vou concordar. Regra geral, tudo bem? Então, eu digo dez horas, soaram. Dez horas, soaram. Concordei com o sujeito. Frase errada. Memórias póstumas de Brascubas. Tudo bem que isso aqui é o título de uma obra, mas é um nome que acaba em S. Está vendo? Memórias póstumas. Se você não tem o determinante, você necessariamente vai deixar o verbo no singular. Memórias póstumas me encanta. Então, essa estrutura necessariamente está errada. olha a maldade. Olha a maldade na letra D. O candidato, ele tem de olhar para esse aqui. Foi eu que... Com o que? Eu concordo com o termo antecedente. Por isso, eu enviei os documentos. Este verbo, ele está certo. Mas olha a maldade, olha esse primeiro verbo. Todos os verbos, eles devem concordar. Quem foi? Eu. Se eu tenho eu, eu tenho que dizer eu o quê? Eu fui. Fui eu que enviei os documentos para a análise. Tudo bem? Então, por isso, essa construção, ela necessariamente está errada. Tudo bem? Então, tem que concordar ali. Agora, gente, olha a outra estrutura. Ela é uma das raras pessoas que... Gente, qual é a regra que nós temos aqui? A regra do um dos que. O que a Grazi falou para você? Com um dos que, o verbo pode ficar no plural, o verbo pode ficar no singular. A preferência é o plural, mas o singular, ele também é correto. Então, eu tenho aqui, ela é uma das raras pessoas que escreve desse modo. O verbo ficou no singular, isso está certo. E Grazi, estaria certo colocar no plural? Também estaria, mas a correta é efetivamente a nossa letra é. Tudo bem, galera? Entendido? Está claro isso? Bacana? A Jéssica agora vai corrigir com vocês a próxima questão de história. Tranquilo? Legal? Perfeito. Vamos lá. Então, agora, eu trouxe para vocês uma questão de guerra do Paraguai, tá? E o objetivo aqui é a gente diferenciar algo também que vocês confundem muito. e que isso pode custar um gabarito da prova de formação militar naval, por exemplo, tá? Que é a diferença entre atos de guerra e causas da guerra, tá? Isso é uma coisa que vocês confundem muito. E vocês que veem muitos vídeos pelo YouTube, vocês encontram algumas pessoas que interpretam atos e causas de uma forma diferente daquilo que a sua prova vai cobrar, tá? Então, o que é preciso a gente levar em consideração aqui? O que é causa da guerra? Quais são os fatores políticos, econômicos, sociais, que conduziram ao estabelecimento daquele confronto, tá? e a guerra do Paraguai ela foi o maior confronto da América do Sul. Ocorreu entre 1864 a 1870 e abalou a Bacia do Prato, né? E eu sempre falo pra vocês, a gente não pode pensar a guerra do Paraguai somente no ano de 1864. É de suma importância levarmos as causas da guerra do Paraguai a conjuntura histórica da Bacia do Prata após a guerra contra Oribe e Rosas. Pra vocês entenderem que a guerra do Paraguai ela foi produto do processo de formação e consolidação dos estados nacionais na Bacia do Prata. Isso é muito importante. Essas causas da guerra elas levam em consideração primeiro a disputa por território na fronteira do Mato Grosso a disputa pela livre navegação e claro os projetos de poder que se chocam na América do Sul. Nesse sentido nós temos como atos de guerra já os atos de violência tá? Os atos de violência que são promovidos no caso por Solano Lopes que é o ditador que em 1864 detinha a ofensiva do confronto tá? É na guerra do Paraguai. Então como vocês vão diferenciar na pergunta atos de guerra são os fatores que vão gerar a assinatura do tratado da Tríplice Aliança? Tá? Assinatura do tratado da Tríplice Aliança. E as causas da guerra é o que gera efetivamente o quê? As invasões. As invasões paraguaias. É de suma importância que vocês consigam diferenciar atos de guerra das causas da guerra. Então primeira coisa aqui é o apresamento do vapor Marquês de Olinda. Isso aqui é o que vocês precisam ter maior atenção. Porque normalmente vocês acreditam que a causa da guerra do Paraguai é o apresamento do vapor Marquês de Olinda. Isso não é verdade. O apresamento do vapor Marquês de Olinda já acontece porque o Paraguai já havia declarado guerra ao Brasil. e diante já dessa conjuntura de guerra entre o Brasil e o Paraguai no momento que esse navio de guerra passa por Assunção transportando o então presidente eleito da província de Mato Grosso os paraguaias vão apressar ou seja sequestrar mas isso acontece porque o Paraguai já iniciou o confronto. Então jamais vão interpretar o apresamento do vapor Marquês de Olinda como causa da guerra isso é um ato de guerra o Brasil já havia sofrido o envio do ultimato paraguaio já que o Brasil interveio na cidade de Paissandu lá no Uruguai o Paraguai então disse o que para Dom Pedro II em caso de um ataque violento ao Uruguai o Paraguai interpreta isso como um ato de guerra e o Paraguai vai responder isso com a força então já havia já havia o estabelecimento do da guerra tá ataque paraguaio à cidade corrente isso é também um ato de guerra por quê? porque o projeto de Solon Lopes era uma guerra rápida ou seja a abertura de duas linhas de frente ou seja pegar o Brasil desprevenido no momento em que ele ataca o Mato Grosso e ele ataca o Rio Grande do Sul nesse sentido para chegar ao Rio Grande do Sul ele deveria passar por território argentino Urquiza não concede a passagem às tropas paraguaias então o Paraguai invade a cidade de Corrientes então isso também é um ato de guerra e o fato do Paraguai né fazer isso o fato do Paraguai já ter invadido a Argentina é que vai gerar a assinatura do tratado da Tríplice Aliança tá a disputa pela livre navegação do Rio Paraguai se dá por meio do que da causa da guerra né já ao final da guerra contra o Oribe Rosas quando o Paraguai quer garantir a livre navegação do Rio Paraguai né quer impedir desculpem a livre navegação do Rio Paraguai e o Brasil pressiona por essa liberdade de navegação vai iniciar os conflitos diplomáticos que vão ocasionar a guerra tá é a intervenção então no Brasil no Uruguai também é uma causa do confronto não se esqueçam do seguinte essa intervenção do Brasil no Uruguai se dá com o objetivo de garantir o controle da região porque a Guirre que era então né o presidente do Uruguai ele vai é pegar sequestrar as terras do dos brasileiros vai devolver escravos vai aumentar a cobrança de impostos então vai dificultar a vida dos interesses brasileiros no Uruguai o resultado então é uma intervenção comandada por Tamandaré e isso ameaçava os interesses paraguaios porque os paraguaios eles acreditavam que essa intervenção do Brasil no Uruguai ela iria então acabar prejudicando a soberania de Solano Lopes por isso então que eles vão assumir essa intervenção como uma causa para eclodir a guerra contra o Brasil por fim então a invasão paraguaia cidade de Uruguaiana tem a mesma função que a invasão a cidade de Corrientes já é um ato de guerra e que corrobora para a assinatura do tratado da tripse aliança então número 1 ficamos então com 1 1 2 2 1 letra A Grazi com você Bora aí galera tudo bem como o slide não tinha aparecido eu já tinha falado depois eu passei rapidinho mas não tem problema não depois a aula é a aula vai ficar disponível aí para vocês vamos à próxima questão fala para mim o que vocês pensaram nessa questão fala aí galera quero saber qual foi a resposta da sua questão 3 nessa questão nós vamos focar na ideia de crase alguns casos específicos os casos necessários para que você resolva essa questão primeiro ponto diz respeito a ideia de tempo o uso do A com H e do A sem H para a ideia de tempo lembre o seguinte gente o A com H ele é usado para a ideia de tempo o que? para a ideia de tempo passado enquanto que o A sem H ele é utilizado para a ideia de tempo o que? ideia de tempo futuro o pessoal está entre a letra A a letra E mas vamos ver quando eu digo para você que ele viajou há 10 dias eu quero dizer que ele viajou faz 10 dias eu tenho aqui uma ideia de tempo o que? de tempo passado se eu tenho uma ideia de tempo passado eu vou usar o que? o A com H então ele viajou há 10 dias ele viajou faz 10 dias eu tenho aqui a ideia de tempo passado usei necessariamente o A com H agora quando eu digo ele viajará daqui a 10 dias daqui a 10 dias você tem uma ideia de tempo o que? tempo futuro e para a ideia de tempo futuro eu vou usar apenas o que? apenas o A o A sem H tudo bem? então o A com H para a ideia de tempo passado e o A sem H para a ideia de tempo futuro agora nós temos na questão um caso particular de crase muito cuidado com esse caso quando eu digo que ele foi a casa se a palavra casa não estiver especificada muito cuidado você não coloca crase casa não especificada eu não uso crase agora se a palavra casa ela for especificada é possível colocar a crase mas claro só se o contexto pedir preposição quando você especifica a casa a casa palavra feminina você tem um artigo aqui na frente e o verbo ir qual é a regência dele? quem vai vai a você tem um verbo que pede uma preposição então nesse caso eu preciso juntar os dois isso faz com que a crase seja obrigatória aqui o candidato não erra o candidato erra muito quando a palavra casa ela não está especificada porque muitas vezes a gente vai pensar a casa é uma palavra feminina e quem vai vai a e aí o candidato acaba colocando a crase aqui muito cuidado é caso particular casa não especificada eu não uso crase gente um outro detalhe importante quando eu digo ele falou a José a palavra José é uma palavra masculina e diante de palavra masculina eu não uso crase esse a que eu encontro ele é apenas o que? é apenas uma preposição então quando eu digo ele pagou a prazo o prazo é uma palavra masculina quando eu digo caminhão a frete o frete é uma palavra masculina eu não uso crase diante de palavra masculina mas cuidado porque se estiver implícita a expressão a moda de a moda de a maneira de isso faz com que a crase seja obrigatória então quando eu digo um cabelo a Neymar o que é o cabelo a Neymar? é cabelo a moda de Neymar e aí nesse contexto a crase é obrigatória e aí pra facilitar deu pra colocar a moda de você necessariamente vai colocar a crase então quando eu digo pra você ah isso aí é uma comida mineira é comida a moda de Minas angu a baiana é angu a moda da Bahia deu pra colocar a moda de a crase ela é obrigatória beleza? casa não especificada ela não tem aqui um elemento determinante não tem um elemento especificador ela tá sozinha quando eu digo a casa dos avós eu tenho ali o especificador tudo bem? beleza gente então ele diz aqui assinale a opção que completa corretamente as lacunas da sentença abaixo daqui a três dias daqui a três dias eu tenho aqui a ideia de tempo futuro tempo futuro o que eu coloco é apenas o A daqui a três dias eu irei a casa da minha avó note que agora a casa ela apareceu especificada determinada é a casa da Joana é a casa da moeda é a casa da minha avó nesse contexto eu consigo colocar a crase mas gente só pode colocar a crase se o contexto pedir preposição eu tenho a casa palavra feminina diante da palavra feminina você tem um artigo e o verbo ir quem vai vai a eu tenho a preposição juntei os dois a crase é obrigatória agora pra comer um bife a parmegiana um bife a parmegiana é um bife a moda de Parma eu tenho a ideia do a moda de ali por isso nesse contexto a crase é obrigatória do mesmo modo que você pensa comida mineira é comida a moda de Minas um bife a parmegiana é um bife a moda de Parma a crase ela é obrigatória tá agora eu vou fazer isso como eu fiz há 20 anos eu fiz isso há 20 anos gente olha agora a ideia de tempo passado percebe se você tem a ideia de tempo passado você vai usar o que você vai usar o a com h então você vai usar sem o acento com o acento com o acento e o a com h por isso a resposta é efetivamente a nossa letra a tudo bem gente tranquilo aí legal bora aí Jéssica vai resolver agora a questão de história com vocês obrigada Grazi a gente fecha aqui essa questão de história numa outra questão importante que é sobre a batalha de Tishishima né eu acho que a grande tendência também para a prova da RM2 é que passem a partir de agora a cair mais eventos internacionais se a gente for pensar as mudanças do formato da prova de história naval que vem acontecendo isso aconteceu ano passado não só na prova para a oficial RM2 mas também para as provas internas da marinha a prova dos marinheiros né dos cabos que vão sargento assim como do Alfa Alfa e então é muito importante que vocês deem um valor ao livro né ao artigo melhor dizendo do Almirante Vidigal é algo que vocês não gostam né é maçante é muito detalhista mas é exatamente esse assunto né que garante a sua aprovação que eu digo assim o gabarito né da prova de história naval porque é sempre o elemento tecnológico o decisivo para você gabaritar ou não a prova de história né as questões de tecnologia da marinha é sempre as que causam polêmica na prova da RM2 e é sempre o que decide ou não um gabarito né a exemplo da própria questão sobre os instrumentos náuticos da última prova e a batalha de Tsushima ela é uma batalha que ocorreu dentro da guerra russo-japonesa né aconteceu em 1905 e ela é considerada uma batalha naval decisiva o que que é uma batalha naval decisiva é quando ocorre obrigatoriamente o aniquilamento o aniquilamento do que? do inimigo né da esquadra inimiga então a batalha de Tsushima ela entra para a história por ela ter comprovado a eficácia tá do calibre 12 dentro do da possibilidade de um aniquilamento da esquadra russa e por que que nós precisamos saber de uma batalha naval que os japoneses empreenderam contra os russos lá em 1905 durante a guerra russo-japonesa é necessário saber isso porque ela vai influenciar diretamente na modificação do pensamento naval estratégico então vamos lá para a prova a batalha de Tsushima ela é uma prova é uma prova é uma prova foi ótimo é um combate né é um combate decisivo decisivo porque ele visa o que o aniquilamento e a grande pergunta que vocês precisam fazer é como ocorreu esse aniquilamento o aniquilamento ocorreu por meio do que da ação de somente um tipo de calibre que é o calibre 12 eu tenho recebido muitas dúvidas sobre essa questão de calibre de sistema de tiro o calibre é a potência daquele projétil em causar danos então quanto maior for o calibre mais estrago ele provoca e nesse momento da batalha de Tsushima nós estamos inseridos inseridos ela está inserida no contexto histórico marcado pelo advento dos navios de aço tá e a grande questão dos engenheiros era como conseguir destruir um navio que era protegido pelo aço então foi exatamente na batalha de Tsushima que eles descobriram que quando eu uso tiro de calibre 12 de grosso calibre é que finalmente você consegue então perfurar o casco e claro destruir esse navio então esse é o grande legado da batalha de Tsushima com o calibre 12 com navios dotados de calibre 12 é possível garantir o aniquilamento do navio de aço e aí começam as repercussões no âmbito da engenharia naval para que que eu vou continuar construindo navios com calibre 6 com calibre 12 se é com calibre 8 se é o calibre 12 o responsável por aniquilar os demais navios de aço por isso que esse calibre ele é tão importante tá e essa batalha ele é tão decisiva porque a partir da batalha de Tsushima a partir de 1906 nós temos novos navios nos teatros de operações e esse navio que é lançado pelos britânicos em 1906 é conhecido como Dreadnought é um navio conhecido como Dreadnought e aí o que é importante a gente levar para a prova do Dreadnought esse Dreadnought quando ele é lançado o Brasil ele está fazendo o seu processo de o seu processo de reaparelhamento ou seja o Brasil em 1906 ele precisa ter uma esquadra que tenha capacidade de fornecer ao Brasil o poder de barganha na América do Sul em 1906 nós temos o ministro dos negócios exteriores chamado Barão do Rio Branco e que ele tem o propósito de definir as fronteiras brasileiros e aí o que acontece é relevante pelo seguinte o almirante Alexandrino que é o ministro da Marinha ele vai ver os resultados dessa batalha de Tsushima e entender que para você ser uma potência marítima naquele momento você precisa ter esses navios que serão construídos a partir dessa batalha então para a nossa prova a influência internacional do reaparelamento naval brasileiro é a guerra russo-japonesa e especificamente a batalha naval de Tsushima a Meta Marinha escreveu aqui Jéssica na batalha de Tsushima o tiro de calibre 12 foi importante para o resultado de aniquilar a esquadra russa na batalha do Mar Amarelo ele fala da importância também do tiro do tiro de 12 calibre eu não entendo a diferença na guerra russo-japonesa a gente tem o seguinte processo primeiro nós temos a batalha do Mar Amarelo é na batalha do Mar Amarelo que os japoneses descobrem que o calibre 12 penetra o casco de aço mas por que que a sua prova ela não valoriza a batalha do Mar Amarelo porque a batalha naval de Tsushima é o combate decisivo e vocês já sabem só existe somente três batalhas decisivas navais então a sua prova ela vai valorizar batalha naval decisiva por isso que Tsushima ela vai ser considerada a batalha decisiva que demonstrou a eficácia do calibre 12 a batalha do Mar Amarelo meta marinha vai ser cobrada assim qual foi a primeira vez qual foi a primeira vez que os japoneses descobriram a eficácia do calibre 12 batalha do Mar Amarelo mas no seu enunciado se tiver batalha decisiva qual batalha decisiva comprovou a eficácia do calibre 12 batalha de Tsushima é importantíssimo que vocês saibam a diferença tá importantíssimo beleza então marque vou ler agora o enunciado a batalha de Tsushima é de longe o maior e mais importante evento naval desde Trafalgar escreveu Sir George Sidhan Clark oficial do exército britânico em Londres em 1906 isso é o meu Instagram marca alternativa correta sobre a importância desse confronto para o pensamento estratégico acho que a batalha do Mar Amarelo teve a questão do tipo de manobra usado também não não é na batalha do Mar Amarelo não pelo seguinte porque na batalha do Mar Amarelo não é especificamente a manobra é a batalha de Tsushima porque os japoneses eles fazem um movimento de T eles vão cortar a linha russa essa é a manobra que garante a eficácia do calibre 12 porque os japoneses eles usam a velocidade tá eles usam a velocidade do seu navio atrelado à eficácia da artilharia essas são as duas características da esquadra japonesa ao longo da sua história o Japão sempre tem navios mais velozes e mais poderosos delicamente falando então não é na batalha do Mar Amarelo o uso de manobra se dá nas guerras das minas que você diminui a distância tá entre os navios e aí sim na batalha do Mar Amarelo você consegue por meio do fogo naval estabelecer o tiro de canhão com calibre 12 agora manobra do tipo de movimentar o navio para garantir a eficácia é exatamente Sushima com o movimento em T que é super valorizado pelo Vidigal Luiz não se atrele a esse elemento de manobra manobra não vai cair no RM2 é mais provável que caia manobra para o Alfa-Alfa porque você tem que ter um domínio muito mais aprofundado da história da tática naval e aí para o RM2 não vai ser valorizado vai ser valorizado para o Alfa-Alfa eles não vão cobrar tática eles vão sempre cobrar o valor para o pensamento naval estratégico e a contribuição dessa batalha para as transformações do elemento tecnológico é assim que vocês precisam estudar o texto do Vidigal vocês leem a batalha e filtram ali o legado tecnológico que ela deixa para a história naval é isso que a sua prova vai cobrar ela não vai cobrar questões de tática choque manobra isso não vai cair vai cair a importância para a evolução tecnológica tá é muito bem então marca a alternativa correta sobre a importância desse confronto para o pensamento naval estratégico comprovou a eficácia dos navios com canhões de grosso calibre para a realização de batalhas decisivas mediante o emprego pela primeira vez do navio dreadnoughts isso aqui é muito importante o seu concorrente ele acha que a importância da guerra russo-japonesa é que pela primeira vez foi empregado o dreadnoughts isso não é verdade você o dreadnoughts é uma consequência daquilo que os britânicos aprenderam na guerra russo-japonesa tá então letra A erradíssimo B comprovou a eficácia do conceito de comando do mar para garantir ao Japão o status de potência marítima mediante a conquista da manchúria e o controle das linhas de comunicação de do inimigo falso tá não é por meio do conceito de comando do mar é o conceito de domínio do mar e o Japão já era potência marítima na guerra russo-japonesa tá então a letra B está errada comprovou que o pensamento naval da Genecole não representava a realidade das potências marítimas é demonstrando que a guerra naval continuava tradicional e a batalha fundamental para a garantia do domínio do mar vamos lá isso aqui é muito importante tá é na sua prova você tem a questão da Genecole que influencia o pensamento do Júlio de Noronha a Genecole quando vocês leem esse termo Genecole significa escola nova tá é como você chama o estado maior francês no final do século XIX início do século XX a Genecole ela tem um pensamento de que a guerra naval ela vai deixar de ser uma guerra tradicional e vai ser uma guerra né e vai ser uma guerra agora de uma concepção de guerra de curso ou seja eu vou fazer uma guerra naval tá é a fim de mostrar que a apenas a marinha mercante que será atacada ou seja eu vou fazer uma guerra naval para atingir o meu inimigo mediante mediante o ataque a sua marinha mercante esse é o objetivo tá da Genecole e aí a guerra russa e japonesa ela mostra não a guerra naval ela continua sendo uma guerra naval clássica eu não faço eu não atinjo o meu inimigo somente atacando a sua marinha mercante eu posso sim fazer uma batalha naval decisiva fazendo batalha naval decisiva eu garanto o que? o domínio do mar então pode ser que a letra C esteja certa tá eu fiz a questão aqui de propósito tá pelo seguinte esse novo modelo de prova de história naval está cobrando batalha naval principalmente pedindo qual é o legado dessa batalha então o legado da batalha de Sustumar além do aspecto tecnológico que eu comentei com vocês existe também a importância política quando você demonstra que a guerra naval ela continua sendo uma guerra tradicional o que manobra é a batalha naval é por meio da batalha naval que um estado comprova o seu poder marítimo vamos continuar comprovou que a guerra no mar seria uma guerra contra o tráfego marítimo tendo em vista que durante a batalha de Sustumar a frota mercante russa foi aniquilada falso isso aqui seria a perspectiva da Genecoli que nós vimos que foi o que? rompido comprovou que o poder naval europeu estava em decadência e que o Japão ascendia como principal potência asiática contribuindo com novos conceitos ao pensamento estratégico como a batalha decisiva mediante o uso de navios encoraçados novos conceitos como batalha decisiva não batalha decisiva existe desde que? desde 1815 com a batalha de Trafalgar o que eu falo com vocês? a batalha de Trafalgar cai na sua prova quais batalhas navais decisivas? Trafalgar Riachuelo e Tissushumar a gente acabou de postar isso no Instagram do Gabarito Marinho está lá as três maiores batalhas decisivas batalha decisiva não é um conceito novo é algo que sempre existiu porque eu faço guerra naval buscando uma batalha e quando eu consigo aniquilar o meu inimigo se torna uma batalha naval decisiva uma boa analogia é lembrem do fatídico jogo entre o Brasil e a Alemanha na Copa do Mundo no Brasil quando a Alemanha estava 5 a 0 era uma batalha naval quando os alemães chegaram a 7 a 1 o Brasil foi o que? literalmente aniquilado então 5 a 0 é a batalha naval 7 a 1 é uma batalha naval decisiva perfeito? então aqui a nossa resposta é exatamente a letra C a batalha de Tissushumar vem comprovar que a guerra naval ela continua sendo uma guerra naval clássica onde a batalha é essencial para a garantia do domínio do mar tá? é é isso gente acho que não tem mais alguma dúvida né? isso os dreadnoughts os dreadnoughts participam da guerra russa japonesa atenção Letícia e todos que estão nos assistindo só botar aqui atenção dreadnoughts olha só tá? dreadnoughts são lançados em 1906 perfeito tá? então eles não participam da guerra russa japonesa perfeito só que o que que tem na guerra russa japonesa é isso que eu quero a partir do comentário da Letícia que eu quero destacar aqui o que atua na guerra russa japonesa é o que a gente chama de pré-dreadnoughts tá? pré-dreadnoughts ou seja são os navios que são produzidos entre 1880 até 1905 é isso aqui e aí como bem assinalado pela Letícia dreadnoughts é consequência da batalha de T. Sushima beleza? é isso gente obrigada que legal Jéssica quer deixar aquela palavrinha aí com o pessoal nós vamos agora a uma questão de vozes verdais assunto muito importante bora aí o pessoal tá falando aí né é deixa aí recadinho pra galera tá gente olha essa nossa live aqui é só um preâmbulo né um prefácio é daquilo que a gente vai mostrar pra vocês no na nossa reta final tá o nosso objetivo é fazer uma boa revisão tirando exatamente essas duvidazinhas tá é e preparando vocês pra que tenham super segurança e capacidade de gabaritar a prova tá é deixei aqui as principais questões e claro a gente vai tratar outras né vamos dar outras dicas de uma forma muito aprofundada então eu quero deixar aqui meu agradecimento a Grazi por né é congregar é eu professor Siqueira e ela nesse projeto é um projeto que realmente visa revolucionar porque a gente tá aqui com três pessoas muito comprometidas a realização do sonho de vocês então é isso a gente vai se ver a partir de sábado com não só história naval tradições liderança português organização básica de marinha PND e estratégia e claro dar o nosso melhor pra garantir a aprovação de vocês então bons estudos tá espero que vocês tenham gostado demais da nossa revisão e a gente se vê no sábado tá de nada gente brigadão que bom que vocês se apaixonaram por história eu fico muito feliz em despertar isso em vocês e a gente se vê sábado vocês ficam com a Grazi tirem todas as suas dúvidas que é muito importante um grande beijo pra vocês tchau tchau beijão galera sim bora pra última questão de português e gente esse projeto da marinha vai ser incrível 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 então a Jéssica vai dar aula daqui a pouquinho então ela precisou sair a gente vai fechar a nossa questão de português e gente alguns fazem aí são meus alunos são alunos da Jéssica a gente sabe que durante a aula a gente vai esclarecendo todas as dúvidas a gente vai revisando todos os pontos no ano passado a gente fez um trabalho maravilhoso foi um trabalho incrível muitos alunos aprovados em primeiro lugar segundo lugar terceiro lugar enfim o resultado foi maravilhoso e eu tenho certeza de que nós vamos repetir o resultado esse ano galera muito focada muito determinada e simbora pra gente gabaritar essa prova de português gente vai ser muito muito top então vamos lá nossa última questão de português eu quero saber o que vocês acharam alguém tinha falado de desconto quem é meu aluno e aluno da Jéssica não deixe de mandar mensagem pro whatsapp pro whatsapp do suporte eu vou colocar aqui gente é só você entrar na página e aí você tem o whatsapp o número do whatsapp do suporte tá é só você solicitar se você é aluno você consegue solicitar o cupom de desconto tá é nesse link que eu vou colocar pra vocês alguém tinha falado se eu não me engano foi a Dani que falou tá é só mandar aí e aí o suporte confirma e manda pra você tá certo bora aí então gente um outro assunto muito importante diz respeito às nossas vozes verbais existe uma voz que nós chamamos de voz o que voz ativa você vai visualizar o seguinte sempre que o sujeito da sua frase for o elemento que pratica a ação você necessariamente vai trabalhar com uma voz ativa quando eu digo pra você o aluno fez as questões olha o nosso verbo aqui fez quem fez o aluno que é o sujeito gente se o aluno fez o aluno ele praticou a ação de fazer sempre que o sujeito pratica a ação esse sujeito é um sujeito a gente e a voz necessariamente é uma voz ativa sempre que o sujeito praticar eu anotei eu pratiquei a ação de anotar a criança empurrou a criança praticou a ação de empurrar se o sujeito pratica a voz é ativa agora nós temos também a voz passiva e aí muito cuidado essa voz passiva ela pode aparecer de duas maneiras você encontra a voz passiva chamada de voz passiva analítica e na voz passiva analítica nós encontramos o verbo auxiliar acompanhado do verbo no participio quando você trabalha com essa estrutura auxiliar mais participio você trabalha com a voz passiva analítica agora na voz passiva analítica necessariamente o sujeito ele sofre uma ação o seu sujeito necessariamente é um sujeito paciente então quando eu digo o aluno foi criticado olha o nosso verbo aqui foi criticado quem foi criticado o aluno não é o aluno que critica o aluno ele é criticado ele sofre a ação de ser criticado quando o seu sujeito sofre a ação e você tem dois verbos você tem aqui o auxiliar mais o participio você está trabalhando com essa voz passiva que você vai chamar de voz passiva analítica tudo bem agora existe a outra voz que é chamada de voz passiva sintética na voz passiva sintética você tem que encontrar essa estrutura o verbo transitivo direto ou verbo transitivo direto e indireto lembrando que esses verbos tem em comum o fato de serem transitivos diretos e o verbo transitivo direto ele pede o complemento sem a preposição esse complemento sem preposição ele é chamado ele é chamado de objeto direto só que quando esses verbos ganham a partícula C e aí muito cuidado essa partícula C ela é chamada de que gente com verbo transitivo direto o que é a nossa partícula C você tem aqui a partícula apassivadora com verbo transitivo direto você tem a partícula apassivadora não é à toa que você chama de partícula apassivadora é partícula apassivadora porque você vai transformar você vai transformar o objeto direto o objeto direto ele vai virar o seu sujeito isso é uma estrutura muito importante então quando eu digo no terceiro exemplo criticou-se o texto olha o que nós temos aqui olha o verbo criticar quem critica critica algo criticou o que? texto se quem critica critica algo olha o complemento sem preposição se eu tenho um complemento sem preposição eu tenho um verbo transitivo direto eu estou aqui verbo transitivo direto ele pediu complemento sem preposição que é o objeto direto mas como transitivo direto exatamente Letícia esse C ele é a partícula apassivadora e toda vez que você colocar a partícula apassivadora o que acontece com o objeto direto o objeto direto ele vira o seu sujeito e sempre que você trabalhar com essa estrutura você tem a voz passiva sintética criticou-se texto texto foi criticado necessariamente é voz passiva sintética então eu vou analisar a questão com vocês e eu volto pra gente visualizar isso aqui gente ano passado muito aluno acertando 23 questões claro a gente teve questão anulada mas muito aluno acertando 23 questões houve o caso da Nádia gente só pra comentar aqui rapidinho que foi incrível a Nádia ela ficou em primeiro lugar ela ficou em primeiro lugar e o interessante no distrito dela a Nádia ela não tinha mestrado a aluna de segundo lugar tinha mestrado e mesmo sem mestrado a Nádia manteve o primeiro lugar era uma vaga e ela continuou em primeiro lugar mesmo com o segundo tendo mestrado a nota da objetiva dela foi maravilhosa é o que eu falo pra você você vai conseguir também essa nota maravilhosa simbora aí gente no enunciado olha o que ele fez foi preso o menino Bruno olha o seu verbo aqui foi preso cuidado porque preso é o participio do verbo prender eu posso usar prendido ou preso e aí quem foi preso o menino Bruno foi ele que foi preso isso aqui é o meu sujeito percebe não é o menino que prende o menino ele foi preso ele sofreu a ação de ser preso o seu sujeito tá sofrendo o seu sujeito ele tem um valor paciente e você encontra aqui tá vendo o auxiliar mais o participio ao encontrar essa estrutura você trabalha com a voz passiva que você vai chamar de voz passiva analítica tem que conhecer isso auxiliar mais participio com o sujeito paciente é voz passiva analítica e aí ele pede o seguinte a voz verbal que destoa da forma acima sublinhada se encontra em que opção então aqui não importa se é voz passiva analítica ou se é voz passiva sintética se a banca não especifica qual é a voz que eu tenho voz passiva e ele quer saber em qual das opções você não tem a voz passiva na letra A gente tinha pegado o cachorro tinha sido pegado o cachorro do Bruno olha o seu verbo tinha sido pegado o que que tinha sido pegado o cachorro o cachorro é o nosso sujeito não foi o cachorro que pegou o cachorro ele tinha sido pegado ele sofre a ação percebe não é ele que pega é alguém que pega o cachorro esse sujeito ele traz um valor paciente e cuidado eu tenho agora três verbos se eu tenho três verbos o primeiro verbo é um auxiliar o segundo verbo é outro auxiliar e o último traz a terminação DO que é a terminação de participio trabalhou com auxiliar mais participio você tem aqui a voz passiva que você vai chamar de voz passiva o que? voz passiva analítica bacana gente é mesmo galera que tá falando vou fazer polícia civil enfim vozes verbais é assunto essencial galera da FGV também é assunto muito importante agora na letra B nós temos anunciou-se uma medida de correção para infração de Bruno olha o verbo anunciar quem anuncia anuncia algo anunciou o que? uma medida de correção para a infração de Bruno quem anuncia anuncia algo anunciou a medida eu tenho aqui um complemento sem preposição se eu tenho complemento sem preposição o verbo é transitivo direto é uma estrutura muito importante o transitivo direto ele pede o complemento sem preposição essa estrutura que não tem jeito tem que conhecer gente verbo transitivo direto ele pede objeto direto se o transitivo direto é regra se o transitivo direto traz o C o C é a partícula passivadora é a PA e quando você coloca PA o que acontece com o objeto direto o objeto direto vira o seu sujeito quando eu digo anunciou-se uma medida eu quero dizer que uma medida foi anunciada nesse caso com a PA você vai trabalhar necessariamente com a voz passiva só que essa voz passiva é chamada de voz passiva o que? sintética mas é tudo voz passiva beleza? tudo voz passiva na letra C nós temos esse cachorro ia ser trucidado cientificamente qual é o nosso verbo agora? ia ser trucidado quem ia ser trucidado? esse cachorro que é o sujeito o cachorro ele não trucida nesse contexto ele é trucidado ele ia sofrer a ação de ser trucidado se o seu sujeito sofre o seu sujeito ele tem um valor paciente mas não deixe de confirmar o verbo eu tenho três verbos se você tiver três verbos você vai dizer que o primeiro é um auxiliar o segundo é um auxiliar e o último que traz a terminação de O é a terminação de participio se você trabalha com auxiliar mais participio você trabalha aqui também com a voz passiva e essa voz passiva ela é chamada de voz passiva o que? analítica bacana bora aí gente quarenta dias pra prova simbora simbora e com gás total agora olha a maldade da letra D na letra D gente o que que ele fez ele inverteu a posição da frase pra tentar atrapalhar a sua vida quando eu digo poucas vozes se ouviram em favor de Bruno eu vou inverter a posição aqui e vai ficar mais claro pra você esse sentido poucas vozes se ouviram ou seja ouviram-se poucas vozes gente olha o sentido disso ouviram-se poucas vozes quem ouve ouve algo ouviram o que? poucas vozes se a ordem fosse essa facilitaria a sua vida se quem ouve ouve algo eu tenho um verbo transitivo direto pedindo um objeto direto só que o transitivo direto trouxe o C e esse C é uma partícula apassivadora quando eu coloco a partícula apassivadora o objeto direto ele vira o sujeito e gente veja como esse sujeito ele traz um valor paciente não são as vozes que ouvem as vozes elas são ouvidas o sentido que eu tenho ali é um sentido passivo poucas vozes se ouviram poucas vozes foram ouvidas é esse o sentido então eu tenho aqui a partícula apassivadora eu necessariamente estou trabalhando aqui com uma voz passiva e essa voz passiva com a partícula C ela é chamada de voz passiva sintética tudo bem agora gente voltando aqui ao terceiro exemplo que eu coloquei para vocês eu vou apagar aqui o slide a live vai ficar disponível vocês depois conseguem voltar e anotar gente cuidado quando você tem o verbo transitivo indireto o verbo transitivo indireto ele pede o complemento com preposição o complemento que você chama de objeto indireto quando o transitivo indireto traz o C muito cuidado esse C não é PA com o verbo transitivo indireto esse C ele é um pronome indeterminador do sujeito que para facilitar você vai chamar de PIS cuidado com isso sempre que você trabalhar com essa construção ele pode cobrar isso na questão de sujeito o seu sujeito ele é um sujeito indeterminado e sempre que você trabalhar com essa construção necessariamente a sua voz é uma voz ativa a malícia da questão é exatamente colocar essa partícula C mas com o verbo transitivo indireto é PIS pronome indeterminador do sujeito e com PIS a voz sempre será uma voz ativa então quando eu digo discorda-se de tudo verbo discordar quem discorda discorda de olha o complemento com preposição complemento com preposição é verbo transitivo indireto o verbo transitivo indireto ele pede o objeto indireto e quando o transitivo indireto traz o C o C é PIS é pronome indeterminador do sujeito eu vou dizer que eu tenho um sujeito indeterminado e com o sujeito indeterminado necessariamente eu trabalho com uma voz ativa sempre que trabalhar com PIS é sujeito indeterminado e é voz ativa beleza gente tranquilo então olha o que ele está dizendo aqui tá isso Letícia com verbo transitivo direto e indireto também é P A transitivo direto ou transitivo direto e indireto bacana então olha o que ele fez na maldade na nossa letra E eu vou apagar esse exemplo aqui pra gente analisar bem essa frase ele diz o seguinte em virtude do ocorrido por causa do ocorrido procedeu-se a apuração do caso o verbo proceder gente é quem procede procede a e a crase ajuda você a perceber que existe uma preposição se quem procede procede a alguma coisa esse verbo é transitivo indireto ele pede o complemento com preposição que é o objeto indireto quando você trabalha o que a Grazi diz com verbo transitivo indireto com verbo transitivo indireto o C é PIS você tem sujeito indeterminado e você tem voz ativa guarda o combo dá o print nisso que é muito importante tá então transitivo indireto com C o C é PIS significa que você tem aqui um sujeito indeterminado e sempre que você trabalhar com sujeito indeterminado a sua voz necessariamente será essa voz ativa então gente se o enunciado pede eu quero a voz verbal que destoa em todas as outras achamos voz passiva a única que traz gente a voz ativa foi a que nós encontramos na nossa letra E que é a resposta da nossa questão tudo bem gente ficou claro isso essa questão aí é muito maldosa principalmente por causa da letra D em que ele inverteu a posição natural pra tentar enganar você tudo bem então nesse caso ele trabalhou com verbo transitivo indireto e perfeito Maria vale você guardar toda a estrutura do sujeito indeterminado na questão ele trabalhou com uma só mas quando você tem verbo transitivo indireto verbo de ligação ou verbo intransitivo quando esses verbos qualquer um quando esses verbos trazem a partícula C o C é PIS e sempre que você trabalhar com PIS você tem sujeito indeterminado e necessariamente a sua voz é uma voz ativa beleza gente tranquilo não deixe de visualizar essa estrutura e você não pode confundir com verbo transitivo direto ou verbo transitivo direto e indireto com esses verbos esse C não é PIS esse C é uma P.A. Agora não deixe de pensar quando você coloca P.A. qual é o objetivo da P.A.? a P.A. ela tem que transformar o objeto direto em que? em sujeito quando você transforma da voz ativa para a voz passiva qual é a transformação? o objeto direto ele necessariamente vira o seu sujeito por isso eu preciso do objeto direto para que ele seja convertido em sujeito bacana galera tudo bem tranquilo show então fechamos a nossa live de hoje espero que vocês tenham gostado das dicas pessoal que chegou depois a live vai ficar disponível o material está disponível no grupo do Telegram tanto do Gabarita Marinha quanto no meu grupo do Telegram entra lá no grupo do Telegram pessoal que não pegou pega o material faça as questões reveja você faz as suas anotações isso é muito muito importante trabalhamos com assuntos essenciais para a sua prova e gente no sábado começaremos a nossa reta final com gás total no sábado será a aula da Grazi vamos embora venha preparado a gente vai disponibilizar o material antes para vocês amanhã o material estará disponível pega o material baixa o material tente resolver as questões na aula a gente vai tirar todas as dúvidas vai ser incrível a nossa reta final para você gabaritar a sua prova tanto de marinha tanto de português quanto de conhecimento específico vamos embora com tudo hein galera bacana né é o pessoal está falando no português total o pessoal vai fazer prova agora não vai dar tempo tá no português total a gente trabalha com 45 aulas o curso é muito muito grande você teria de fazer uma aula por dia só se você tiver um tempo disponível muito grande para resolver porque o curso realmente é um curso grande a gente trabalha toda a teoria a gente vai do básico avançado questões de fixação muitas questões de provas anteriores organizadas por assunto é um curso muito grande então não dá tempo eu acredito que não dependendo aí da sua disponibilidade já tive aluno que fechou o curso em 30 dias mas realmente é bastante coisa tá então agora é reta final é trabalhar com questões e vamos embora vamos embora que o resultado incrível do ano passado tenho certeza que vai ser repetido este ano gente tendo qualquer dúvida é só entrar lá no site você tem o número do whatsapp do suporte específico do reta final entra lá se tiver dúvida fala com o suporte ele orienta vocês tá certo bacana aí gente show de bola tá então galera que vai fazer a reta final no sábado nós começaremos às 9 horas não é isso se eu não me engano às 9 horas eu teria de entrar aqui pra visualizar eu vou até puxar aqui pra mostrar a vocês tá qual o nosso projeto que cara tá maravilhoso tá maravilhoso vou abrir aqui e aí eu mostro pra vocês olha que coisa linda gente muitos já estão inscritos né olha só isso olha isso gente eu sou muito tô distante aqui eu não enxergo a distância né mas vambora só pra dar as orientações aí o pessoal que ficou com dúvida então todos os detalhes gente eu vou puxar aqui a tela pra você visualizar tá todos os detalhes com todas as aulas tá tudo disponível aqui no descritivo do curso tá aqui a nossa sequência dia 15 ó mais detalhes aqui ó português depois liderança e tradições navais depois organização básica da marinha e política nacional de defesa enfim todo o conteúdo vamos trabalhar aí focando no que há de mais importante tá bom por meio sempre de questões gente reta final não tem jeito tá ah pessoal que não puder Jéssica falando ah Grazi não posso participar do projeto ao vivo todas as aulas elas vão ficar disponíveis pra vocês até o dia 20 do 2 então se não puder assistir ao vivo ela vai ficar disponível pra você agora se puder assistir ao vivo é melhor porque você consegue comentar você consegue tirar as dúvidas enfim é bem bacana isso tá bom galera tudo certo bacana eu vou colocar aqui o link pra vocês pessoal que quiser entrar tirar as dúvidas e entra lá no Instagram do Gabarita Marinha tá Gabarita Marinha você tem lá na bio o link com todos os detalhes pra vocês tá mas eu vou colocar aqui também bacana tranquilo Beatriz falando saindo vou voltar aqui pra rever as vozes verbais tá galera do Português Total Rubens que faz o Português Total vai ser bem bacana Thalita vai ficar salva sim tá bom vou colocar aqui o link pra vocês espero que vocês tenham gostado sigam lá o Instagram do Gabarita Marinha pessoal que não segue o meu Instagram dá uma olhadinha lá também arroba professora Graziela Cabral Graziela com S o da Jéssica que é soberana das Américas siga lá a gente coloca os comentários a gente tá sempre fazendo postagens muito válidas nessa jornada de vocês tá bom espero que vocês tenham gostado um grande beijo pra vocês uma excelente semana e o pessoal que tiver sábado aí aguardo vocês até sábado tá bom bacana gente ó qualquer dúvida fala com suporte tá entrando no site que eu passei pra vocês eu vou colocar aqui o link você consegue ter o número tem um número lá disponível do site e aí ele dá todas as orientações pra vocês tá bom e a Frida quando ela ouve a despedida pessoal que não conhece a minha cachorrinha ela fica eufórica aqui gente ela tá eufórica aqui querendo participar da aula beijão galera aguardo vocês vambora com tudo aí nessa reta final tá bom Stephanie vai ficar assim tá bom beijos galera e até a próxima tchau e aí Obrigado.